Olá, eu sou o M&M, bem-vindo de volta ao Cartoon Recap, e essa é a primeira vez que não teremos notícias rápidas. Tudo é muito bom pra passar rápido. Bibi está de volta. Dia 1º de abril é um dia sensacional, porque não só temos inúmeras piadinhas infantis que eu sou imaturo demais pra gostar, como também temos piadas muito elaboradas que você ficaria surpreso com o esforço que deu. E tem um canal que nunca desaponta, o canal do Adult Swim. Todo 1º de abril eles fazem um esforço tão grande com o objetivo de ser muito memorável. Ano passado fizeram o Adult Swim Junior, com todos os shows virando versões babies. Esse ano eles usaram o show mais esperado deles e fizeram exatamente o que a gente queria. Dessa vez andando pelos shows do segmento. O melhor é que foi coisa de fundo, com a PeeB e seu amigo de fundo do Smiling Friends, ou ela no final do show do Joe Perra, ou até mim mesmo dominando o Morty no meio do episódio de Rick and Morty. Pra quem não sabe o que eu acho do PeeB, eu expliquei bastante nesses dois vídeos aqui, que estão na descrição. Por ser um vídeo curto, não tem como falar muito sobre. O importante é que esse pode ser o maior exemplo de como o Adult Swim é simplesmente incrível. Não, nada sobre a série foi confirmado, mas o fato que eles não só não esqueceram a ideia, como também estão a promovendo pesadamente, mostra que eles sabem que estão sentados em uma pilha de ouro. O Cartoon Network pode estar morrendo, mas o Adult Swim está vivendo. Amém. Trailer do filme de Bob's Burgess. Sim, eu sei que Bob's Burgess não é tão famoso assim, mas isso é muito importante pra você, pessoa inteligente que tem saudades de quando fazer um filme animado em 2D para os cinemas. Sim, as animações da Pixar e as animações em 3D são incríveis e tem seus lugares, mas vocês não tem noção do quão incrível e prazeroso é ver um filme como o filme do Bob Esponja e dos Simpsons na tela grande. E a Fox acaba de lançar o mais novo trilha do seu desenho famoso. Quer dizer, se eles estão lançando um filme nos cinemas, deve ter um público, não é? Bob's Burgess, o filme, terá uma história misteriosa, mas bem mais ambiciosa do que o show em si, com animação linda, bem mais feita que o show. Como é esperado, o filme irá sair apenas nos cinemas dia 13 de maio nos Estados Unidos. Eu quero muito que esse filme faça sucesso, porque eu quero, não, preciso, não, quero mais desenhos 2D no cinema. Obrigado por ter ouvido meu TED Talk. Continuando com a franquia que eles não criaram depois de ter fechado a empresa que o criou, a Disney está continuando com a série dos filmes da Era do Gelo, mas dessa vez não como filmes, focando em personagens principais, mas sim focando naquele esquilo fofinho dos filmes, com mais um personagem fofinho. Fofura vende, gente, e a Disney sabe disso. Era do Gelo, Contos do Scratch, foi mal, não consegui achar o nome em português, será uma série de curtas, com os dois personagens brigando para ter a nós. Esse é o último projeto da equipe que trabalhou nos filmes originais, a Blue Skies, antes da Disney se fechar do nada. Eu realmente não sei se irei ver isso, porque não só é da Disney, como também está usando fofura para roubar você. Trailer de The Sea Beast. Eu sinceramente não iria esperar que esse filme fosse bom. Com um nome como A Besta Marinha, você não iria colocar muita fé. Porém, com esse trailer, a gente pode ver que esse filme estaria interessante. O filme é da própria Netflix e exclusivo para o sistema de streaming. Porém, com o mesmo diretor de Bolt, Big Hero 6, e o co-diretor de Moana, isso é bem interessante e parece que pode concorrer com outras produções da Disney. Trilhe dos Minions, Rise of Gru. Para vocês terem uma ideia do humor desse filme, é assim que ele começa. Isso não parece ser muito bom, não é? O segundo filme dos Minions, Minions The Rise of Gru, como o primeiro, é um filme feito para as massas, sabe? Com o objetivo de apelar para todos, com as piadas simples e estúpidas e personagens estúpidos que não ofendem ninguém. Por isso, o trailer pegou 15 milhões de views, porque muita gente é a massa do planeta. Porque também é um filme que não só crianças veem, como mães também. Dia 1º de julho, nós teremos nos cinemas mais um filme desse tipo, o que é triste. Se inscreva porque toda semana tem vídeo novo e estamos chegando nos 200 mil inscritos.